Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para um super evento e saca só qual que é. Provavelmente vocês já sabem né, tá aí no título. Mas é de Uta Raptores vs Tiranossauro Rex, Giganotossauro e Spinosauro. A gente vai enfrentá-los por rounds, então não necessariamente vai ter o Tiranossauro, Giga e o Spino ao mesmo tempo. Até porque seria, mesmo com essa quantidade gigantesca de Uta Raptores, seria meio difícil, muito pra falar a verdade. Mas eles vão vir por partes, então teremos primeiro aí o Giga ou o Rex ou o Spino, e aí depois vai vir ou o Spino ou o Rex, e aí sucessivamente né. E também à medida que alguns Uta Raptores forem falecendo, eles podem ser ressuscitados para o próximo round, vai depender aí de quantos caíram. E vamos ver se a gente vai ser chamado se a gente cair né. Vamos tentar enfrentá-los, e daqui a pouquinho então irá começar. Tem o Tiranossauro Rex já fazendo gracinha aqui ó, vamos ameaçar ele. Aí rapá, aí mandando ameaça, olha o cara. Se achando poderoso, quero ver no campo de batalha depois. Você é meu por 3 minutos, 3 minutos de pura farra. Evento iniciado e saca só um exército. O primeiro oponente que a gente irá enfrentar é o Giganotossauro, e ele já tá dando mordida ali. Vamos dar umas ameaças. O exército já chegou aqui. Nós temos que tomar cuidado porque a mordida do Giganotossauro é meio apelona, assim eu diria. Então não é tão fácil a gente chegar assim, dar uma mordida e sair. Aí, eu vou tentar me aproximar de alguma maneira. Ih, saca só esse puta raptor azul aqui ó, bonito. Mandar amizade pra ele. Opa! Ó, mais um caiu ali. Vou tentar dar uma mordida, vamos ver. Ai, ai, ai. Quase que eu dei de cara com ele. Nossa, ele se virou véi. Ainda bem que ele não me atacou. Se tivesse atacado... Nó, já deitou mais um ali. Aí é difícil galera, não é tão fácil. Calma aí, eu vou chamar a atenção dele. E aí quando ele se virar eu vou. Ó, ele vai se virar. Aí. Bora, bora. Opa! Não rolou. Agora, 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 agora. Aí! Mordi. Beleza. Perfeito. Consegui dar a primeira mordida já. A galera ainda tá tentando. E o cara fez um rastro de destruição aqui ó. Eliminou um, dois. Foi passando o cerol na galera. Ó o giga aqui atrás. Passou aqui um verdinho do meu lado. Beleza, vamos lá. Vamos chegar correndo aqui ó. Ó. Ai, ai, ai. Quase. Agora, 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 agora. Mordi. Não? Acho que não pegou. Nossa. Do nada ele dá uma corrida gigantesca. Chega a dar medo. Vamos com calma aqui. Ali ó. Toma. Quase. Quase, quase, quase. Dessa vez eu errei mesmo. Ó, dei o giro. Ok. Vamos esperar. Ai. Quase veio pra cima. Ai, 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 ai. O problema é essa mordida dele, velho. É meio alienígena. Ai. Não, galera. Tomamos, galera. Tomamos. Mas tudo bem. Vamos aguardar pro próximo round. Acredito eu que o pessoal vai conseguir. Porque tinha bastante ultrapitores aí. Então vamos torcer pra ser escolhido, né. Infelizmente a gente faleceu, mas faz parte do campo de batalha. Tá morto. Não respira. E estamos aqui agora para o segundo round. Vamos se preparar. A gente felizmente conseguiu, mas custou a vida de vários ultrapitores. Mas não tem problema. Vamos agora batalhar contra o Tiranossauro Rex. E no final teremos o Spinosauro. Beleza. Vamos ficar aguardando aqui e daqui a pouco começa. Olha só. Tem um avinha aqui, ó. Vamos pegar. Vamos pegar o avinha. Vai atrás dele. Eita. Tô mordendo já. Chegou um meliante aqui, ó. Vou conseguir capturar. Tô só cercando. Boa. Temos um alimento aqui. Enquanto as tropas, né, estão descansando, a gente tá caçando. Tem uns que caçam, outros que descansam. A gente aproveita e come também, ó. Perfeito. Vou avisar a galera. E já iniciou aqui a batalha contra o Tiranossauro Rex e ele já fez a sua primeira vítima ali, ó. A caída. Caraca, o verde passou voando agora. Tá, estão mordendo ali. Só que a gente vai ter que cuidar, né. Beleza. Estão coladinho. Nossa, caiu aquele branco. Eu vi ele tomando ali o pisão na cara. Olha o verdinho ali, ó. Tentando, galera. Olha o verdinho. Olha o verdinho. Agora, 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 agora. Ui, rapaz, eu tomei uma mordida do Uta. Caraca, eu vi o dente do Tiranossauro. Sério mesmo. Aí, olho no lance. Minha moça senhora! Tá, ele tá indo ali. Vou ter que me afastar agora, porque eu tomei. Se bem que é uma mordida do Rex e já era, né. Então não faz muita diferença. Vamos só cuidar aqui, ó. Peraí, vamos ver. Esperar o Rex se virar. Caiu o verdinho ali. Tá, agora é nós. Mordi. Beleza. Ok, já demos ali uma mordidinha de leve. Nossa, o verdinho caiu ali, ó. Tadinho do verdinho. Opa! Ai, eu vi essa avançada. Tá, ele derrotou mais um. Tá fazendo um bolinho aqui, ó. Ele dá uma corrida, às vezes, que chega a assustar. Meu coração acelera. Ó, a Blue ali, ó. Já era a Blue. Caraca, eliminaram a Blue. Vamos lá. Vamos girar. Ele tá bem machucado. Calma. É que, às vezes, ele também dá um giro. E aí, pode pegar na gente. Ó. Tem que cuidar. Ó. Ó. Assim que ele virar, a gente vai. Agora. Ah, beleza. Não sei se pegou. Essa, eu não sei. Tá dando certo essa estratégia. Opa. Só girar aqui. Vai, 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 vai. Nossa, eu mordi o Uta. Eu mordi o Uta e o Rex. Desculpa aí, Branquinho. Mouse. Dá pra ver que ele fez um monte de vítima já. Olha a quantidade de carcaça que tem ali. Ele tá bem machucado agora. Opa, deu uma corrida. Aí, tomou uma mordida. Pera. Vamos lá. Tem que analisar bem. Tem que analisar bem. Ó. Ele tá ali. Vai se virar. Agora. Aí, deu uma mordida. Beleza. Saí. Tentei dar duas ali, mas eu não sei se deu certo. Ele tá bem ferido, galera. Eu acho que ele vai cair mesmo. Olha só. Muito ferido. O outro tentou ali dar uma mordida. Conseguiu. Perfeito. Aí, vou dar uma ameaçada. Caraca, eu não sei como é que aquele cara não caiu, velho. Eu acho que mais algumas mordidas ele já cai. Mais algumas só. Ó, outro caiu ali. Pera aí. Vamos se afastar um pouco. Vou tentar dar mais uma mordida. Opa. Ficou ligado, né? Olha ele aqui. Nossa. Caraca. Caco deu mordida que ele deu na nossa frente. Se a gente tivesse ido, era nós que ia dançar. Oh, meu. Eu acho que não precisa... Caiu. Aê! Boa, galera. Muito bom. Vamos se alimentar aqui. A galera de luta. Eu quero ver agora batalhar contra o espinossauro. Conseguimos sair vivos e a gente deu bastante mordida ainda. Perfeito. Muito bom. Muito bom, galera. Vamos para o terceiro round agora. Saquem só esse espinossauro. Contemplem ele aqui. Calminho do lado de todos esses ultraputores. Nem parece que daqui a, sei lá, um minuto, ele vai sair eliminando todo mundo. Mas eu só quero que vocês tenham essa imagem aí. Esta... Bela... Ele olhou para nós, galera. Ih, rapaz. Eu vou te arrebentar. Dente por dente. Se não tiver ninguém para separar. Já começou aqui o terceiro round. Está todo mundo ali tentando morder o espino e o espino está mordendo. Tem um drill ali, velho. E aqui? Tem um drill ali, maluco. Coitado. Caiu o drill. Já era. Eliminaram o coitadinho. Vamos tentar morder aqui o espino. Aí, ó. Opa, peraí. Assim que ele se virar... Ai. Ai. Quase. Ai. E eu ia ir de frente nele. Agora, galera. Agora. Toma. Toma. Aê, galera. Dei uma colada monstra. Ha. Muito bom. Vamos tentar de novo aqui, ó. Vamos ser mais ousados dessa vez. Ele está ferido, pelo que parece? Ah, não. Era sangramento. Nossa. Ele quase me atropelou agora. Sério. É agora, é agora. Toma. Caraca. Mordida voadora. Vamos dar uma ameaça. E ele está ferido. Olha só. Está feridinho o espino. Vamos se agachar aqui. Me dá mais um ataque. Se prepara. Ataque míssil agora. E... Foi. Ataque míssil. Aí, mordi. Isso foi realmente incrível. Ele tem poderes tremendos. Beleza. Vamos dar mais um ataque aqui. Opa. Quase que eu fui quando ele estava de frente. Agora, agora, agora. Mordi. Beleza. Acertei. E ele quase me acertou. No. Agora, agora, agora. Quase. Pegou o branquinho, velho. Tadinho dele. Está brabo. Oh. Salto. Caraca. Que salto que eu dei. Junto com o outro ali ainda. Olha, ele está indo. Mas eu acho que ele vai cair, galera. Ele está machucado, pelo que parece. Olha, está bem ferido. Está sangrando bastante. Vamos lá. Vamos aguardar. Olha, chamando a atenção dele aqui. Então, vamos de novo. Ó. Agora, agora, agora. Mordi. Acertei. Ih, pior que eu acertei, velho. Ouvi o gritinho do meliante. Ó, o espino está usando agora a estratégia de ficar girando. Vai ser difícil acertar. Então, vamos esperar ele dar uma bobeira. Tipo assim, ó. Ó, ele vai. Agora. Aí, mordi. Boa. Aí, ó, galera. Tem que ser estratégico. Tem que olhar, analisar e aí atacar. Não dá para ir loucamente assim. Eu vou tentar finalizar o espino aqui, ó. Ele está bem ferido. Vamos lá. Agora. Espera aí. Espera o momento certo. Opa. Beleza, ele girou errado. Aí, deu um giro. Não, galera. Galera, tem que ser estratégico. Eu vi o meu erro. Tu sabe quando tu vai e aí tu percebe que errou? Eu dei até uma travada ali, velho. Eu vi o meu erro. Ele se virou para mim e me eliminou. Mas eu acho que a gente venceu. Porque tinha muito Uta e ele já estava praticamente tela 4. Então, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste épico evento. Vai estar tudo aí na descrição, ok? E eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão e comentar também qual skin você achou mais maneiro que apareceu no vídeo. Beleza? E valeu aí. Até mais e tchau. 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 Tchau.